Neste vídeo, você vai aprender a fazer um bolo que já sai recheado do forno. Este bolo é delicioso e muito fácil de fazer. Veja que beleza! Antes de começar o vídeo, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum dos vídeos que vamos postar para você. Sorrindo sempre, venha comigo! Vamos fazer esta receita! Vou fazer o recheio para o bolo. Vou colocar nesta panela o amido de milho. Por enquanto, eu estou com o fogo desligado. Vou colocar um pouquinho do leite. Vou misturar aqui até dissolver o amido de milho. Pronto! O amido de milho já dissolveu. Vou colocar o restante do leite. Dou uma misturada aqui para integrar. Vou colocar o leite condensado. Dou uma misturadinha. E agora vou ligar o fogo médio. E tenho que ficar mexendo constantemente. Vou mexendo sempre até começar a engrossar. Quando começar a engrossar, eu passo para o fogo baixo. Está começando a engrossar. Vou passar para o fogo baixo. E continuo mexendo sempre até ver o fundo da panela. Olha, está no ponto. Quando eu derramo com a colher, ele não se mistura imediatamente. Olha aí. E também estou vendo o fundo da panela. Então, já está no ponto. Vou desligar o fogo. Vou dar uma mexida aqui para estabilizar. Agora, eu estou com o fogo desligado. Vou colocar o creme de leite. A baunilha. Agora, dou uma misturada para integrar esses ingredientes. E ao mesmo tempo, misturando aqui, o creme já vai também esfriando. Tem gente que bate o creme à mão até esfriar completamente. Pronto aí. O creme de leite e a baunilha já estão integrados. Vou colocar o creme nesta vasilha. Vou cobrir com plástico filme, fazendo o plástico encostar no creme. Isso é para não criar casquinha quando o creme esfriar. E agora vou deixar o creme esfriando, porque a gente vai usá-lo quando estiver bem frio. Eu já separei as claras das gemas. Então, agora, eu vou bater as claras em ponto de neve. Coloco na batedeira as claras. Agora, eu vou bater em velocidade alta até ficar em ponto de neve. Se eu levanto a clara com uma colher e viro a colher e a clara não cai, então já está no ponto de neve. Vou colocar as claras nesta tigela. E vou reservar. Agora, eu vou fazer a massa do bolo. Usando esta mesma tigela da batedeira, eu vou colocar as gemas. O açúcar. A manteiga, como o tempo está frio, eu derreti a manteiga no micro-ondas. Vou bater até virar um creme. Já virou um creme. Então, eu vou colocar o chocolate em pó. Vou colocar o leite. Eu vou agora, eu vou batendo e vou colocando a farinha de trigo aos poucos, colherada em colherada. Já batemos. Agora, eu vou colocar na massa as claras em ponto de neve. E tenho que ir misturando delicadamente. Agora, eu vou usar uma espátula que fica melhor. Vou tirar a batedeira para ficar mais fácil de você ver. É que eu já estou trabalhando sozinho. Coloco toda a clara. Misturo. Olha como a massa fica. Fica relativamente grossa. Vou colocar o fermento e o bicarbonato. misturo. Agora vou colocar a massa nesta assadeira. Vamos lá. Você viu que eu comecei colocando a massa numa forma redonda? Mas como eu vi que a forma era muito grande, eu troquei por uma forma quadrada. Agora vou colocar o nosso recheio, tenho que colocar em colheradas. Veja como fica. Vou levar ao forno, 180 graus, por aproximadamente uns 40 a 50 minutos. Forno pré-aquecido. Vamos colocar no forno. E vamos aguardar. Vamos retirar do forno. Nossa, veja que beleza de bolo. Antes de tirar do forno, a gente faz o teste do palito. Eu coloco, no caso aqui, um espetinho de churrasco. Enfio até o fundo. Tiro. Se sair sequinho, olha, saindo sequinho como saiu, significa que o bolo já está assado. Vamos deixar esfriando, para depois a gente poder continuar. Depois que o bolo esfriou, eu vou fazer a cobertura. Eu coloco nessa tigela aqui, o chocolate quebradinho. Eu vou levar o chocolate, para derreter no micro-ondas, de 30 em 30 segundos. A cada 30 segundos, eu tiro, dou uma mexida, coloco de novo, mais 30 segundos, até o chocolate ficar bem derretido. Se você não tiver micro-ondas, derreta o chocolate em banho-maria. Mas tome muito cuidado, para não deixar cair água dentro do chocolate, nem uma gotinha, senão você vai perder o chocolate. Eu vou ao micro-ondas, daqui a pouco eu volto. Olha, o nosso chocolate já derreteu. Eu vou colocar o creme de leite, aos poucos. Coloquei metade, vamos misturar bem. Isso aqui, na verdade, é uma ganache. Eu acho que agora ficou bom. Eu não usei todo o creme de leite, não. Veja como é que fica. Olha que maravilhosa essa cobertura. Brilhante. Nosso bolo já esfriou. Agora nós vamos desenformar. Sempre é bom, sempre é bom passar uma faquinha nas laterais. Para ter maior segurança. Tem que desenformar no prato que você vai servir. Um, dois, três. Agora é que são elas. Tcham, 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 tcham. Opa! Olha aí. É por causa da faquinha que passou. Agora eu tenho a cobertura. Vamos colocar a cobertura. Deixa cair um pouquinho dos lados. Agora vamos enfeitar com um pouquinho de granulado. Vou jogar granulado nas laterais. Assim o que é sujeira passa a ser enfeite. Veja que bolo maravilhoso. Vamos cortar um pedaço do bolo. Para você ver como é que ficou por dentro. Vamos levantar. Veja que lindo. Olha aí. Bolo que já sai recheado do forno. Veja que maravilha. Vamos colocar no pratinho. Vamos provar esta delícia. que acabamos de fazer. Ficou fofinho. Ficou delicioso. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir. Compartilhe também este vídeo nas redes sociais, que nos ajuda bastante. Faça este bolo na sua casa. Faça este bolo na sua casa, que ele é incrível. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Quero mandar beijos. 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 Kátia. A pedido de Lourdes Felizbino, beijos para sua sobrinha Alessandra, para Karina, para sua mãe Isolina e para sua irmã Sandra. Beijos Alessandra, beijos Karina, beijos Isolina, beijos Sandra. Muito obrigado pela participação de vocês. Agradeço a Deus por termos estado juntos neste vídeo. Peço a Ele que dê a você e sua família muita paz, saúde e prosperidade. Desejando que estejamos todos sempre na paz de Deus. Agradeço-lhe a paciência e a companhia e despeço-me enviando-lhe um forte e carinhoso abraço. Tchau para você! Legenda Adriana Zanotto